Olá a você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Buregio, diretamente aqui de Pernambuco. E lhes vamos falar mais uma vez sobre uma preocupação recorrente do cidadão brasileiro acerca da efetiva data de liberação para que ele possa fazer a contratação do auxílio, o auxílio Brasil, o empréstimo pelo auxílio Brasil, no empréstimo na modalidade de consignado. O auxílio Brasil, ele vem ali através de uma medida provisória, a medida provisória foi a 1106 e foi convertida, em 2022, convertida em lei e foi liberado este valor de 600 reais até dezembro e depois disto volta para os 400 reais e eles estão estudando, inclusive, a possibilidade da manutenção dos 600 reais. Quem também recebe o auxílio Brasil, ele também tem direito a receber o Vale Gás. Viu uma nota que me chamou bastante a atenção? Que o governo federal, ele está ali observando bem quem efetivamente se encaixa no padrão para recebimento destes montantes. Por quê? Porque tem algumas pessoas, já descobriram, tem algumas pessoas que não se encaixam num perfil e estão recebendo o auxílio. Então, o Ministério da Cidadania já está observando este cadastro, vai revisar este cadastro do Auxílio Brasil. Como ele fez comumente, como ele fez com o auxílio emergencial, como faz, não é nada demais. É o mistério dele, ele vai ali confirmar, fazer ali, faz uma parada, faz uma apanhada de alguns cidadãos e eles fazem o confronto. Eles chegam a confrontar, eu estava vendo aqui, 34 dados, não é? Eles chegam a confrontar 34 dados para efetivamente eles saberem se aquilo bate ou não. Então, quem está andando direito, quem está tudo certo, quem tem um card único, quem já recebia o Bolsa Família, que foi convertido agora em Auxílio Brasil, já pode descansar, ficar quieto. E o motivo mesmo deste vídeo é nesta questão de dizer, eles estão ainda, tá? Eles estão ainda analisando, analisando a possibilidade, tá? Eles estão em fase de regulamentação, eles estão regulamentando ainda a questão do empréstimo consignado. Neste meio tempo, tem até outro vídeo meu que eu falo, neste meio tempo já tem várias instituições financeiras que se mostraram totalmente favoráveis. Em detrimento, há outras instituições financeiras que já disseram, a gente não se interessa por esse perfil de cliente, por este perfil, porque começou a analisar se pode comprometer um percentual de cerca de 40% da renda do beneficiário. Eles acharam, olha, 40% de pessoas já necessitadas, 40% em cima de R$ 600, tá certo? Então, não é, a gente vai ter um problema mais na frente. Eles já avaliaram isto. Então, neste caso específico, mas outros bancos não. É aquela história, não é, que alguém conta, sim, que alguém foi a visão de um e a visão de outro. A gente tem que respeitar, isso é que é o bom, não é? Esse confronto, esses pensamentos divergentes, alguém foi, queria abrir uma fábrica de calçados e mandou dois empregados. Olha, vocês vão lá em determinado país e vocês vão ver o estilo de calçado que eles usam, vocês vão em algumas fábricas, vocês vão em alguns locais, vocês vão ver, vão ali fazer um apanhado, trazer para mim um relatório do que vale a pena, para ver se vale a pena, uma pesquisa de mercado, para ver se vale a pena implantar uma fábrica de calçados naquele país. E um foi, e quando ele chegou lá, ele foi na fábrica e ele viu que não tinha nenhum empregado calçado, todos eles trabalhavam descalços. E ele já ficou assim. O outro viu a mesma coisa. Os empregados, todos trabalhando descalços. Um chegou para o patrão e disse, olha, sem solução, não tem, eles já têm hábito, eles já andam descalços, inclusive, eles trabalham, até trabalham por comodidade, praticidade, eles também trabalham descalços. Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de a gente fazer, né, do senhor abrir uma fábrica de calçados ali naquele país. E o outro disse, foi mais, né, ousado, disse, olha, de fato, eu não vi nenhuma pessoa calçada. Só que o seguinte, eu vejo uma grande oportunidade de nós fabricarmos calçados para vender essas pessoas, porque eu também observei, pés cortados, pés inflamados, isso e aquilo. Então, ele começou a mostrar o que ele viu além dos pés descalços. E a tese dele, a tese dele foi a que prevaleceu. A tese dele foi a que prevaleceu. prevaleceu como, dizendo que era interessante, sim, que fosse lançada ali naquele país, naquele determinado país, fosse lançada um, fosse lançada a fabricação, fosse lançada a fabricação de calçados. Então, assim, a questão, filosofia um pouco, é questão de ponto de vista. Então, alguns bancos viram que não era interessante e não estão correndo atrás. Outros bancos viram um grande nicho de mercado, porque a garantia é perfeita. Para quem não sabe, o empréstimo consignado, ele é descontado em folha. Não tem como você dar, você recebe, por exemplo, se você recebe 600, você fez um empréstimo de 164 por mês, 164 reais, você vai receber o remanescente. Você vai receber o que sobrar, porque ele é abatido direto na fonte. Então, assim, não tem o que contestar. O problema que se viu é se a pessoa já vai receber um valor tão pequeno, não é tão exíguo, já vai receber um valor tão exíguo. Então, além disso, tirar empréstimos, ele ter a condição de tirar empréstimos consignados, então, totalmente, eles não acharam inviável. Então, as notícias de hoje são essas. No momento, hoje, até hoje, hoje é o dia 12 de setembro de 2022, até hoje, eles ainda estão em fase de regulamentação sobre como vai efetivamente funcionar o empréstimo consignado, ainda está. E a outra informação que está aí é que o Ministério da Cidadania vai revisar, já está revisando os cadastros do Auxílio Brasil. Então, aí, novamente, daqui a pouco eu vou chegar com notícia para você, dizendo, recebeu indevidamente? Como devolver o dinheiro do Auxílio Brasil se você recebeu de forma indevida? Quem explicou essa decisão, eu estou vendo aqui no site da Agência Brasil, do dia 11 de setembro de ontem, a decisão foi explicada pelo ministro Ronaldo Pento. Ele deu uma entrevista e ele explicou que está tomando todas essas cautelas e que esses cadastros serão revistos. Está certo, então? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos aguardar as novidades que estão por vir e esperar. No cômputo geral, aguardar o que eles estão estabelecendo para a gente saber como vamos nos comportar daí para frente, daí em diante. Uma boa semana para você, tudo de bom para você. Fique conosco, curta, compartilhe, se inscreva no canal, aí fique aí, atento. A gente está aqui, eu estou aqui no plantão, é porque está muita coisa vinculada, as últimas notícias, a gente tem que entender isso, estão muito vinculadas ao período eleitoral. E não é o foco do meu canal. O meu canal é trazer notícias que fogem totalmente. Então, assim, eu tenho que fazer o apanhado para trazer notícias que de fato interessem a vocês neste nicho do meu canal, que foge totalmente de política. A gente dá informação totalmente descompromissada. Fique conosco, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau.